Hoje, o Movimento Pá Cultura de Porto Velho e o Movimento Pró Cultura, que é um Fórum Estadual de Cultura, convidou o candidato Célio, do PDT, para assinar um compromisso com as políticas culturais de Porto Velho e, caso seja eleito, cumprir com esse compromisso. Nós convidamos também vários vereadores que estiveram presentes nesta tarde aqui no Parque da Cidade e todos eles firmaram o seu compromisso com as nossas reivindicações de uma política transparente, de uma política discutida e dialogada com toda a classe artística e cultural de Porto Velho. A partir de hoje, nós estamos enviando o convite a todos os outros candidatos, a prefeito e a vereadores, para assinarem também esse compromisso com a gente, dessa discussão de uma pauta para a cultura de Porto Velho.